O que é isso? Eu estou pelo Moda Centro de Santa Cruz. Não deu pra filmar muito também, porque a internet aqui é uma porcaria. E aí, não quis filmar. Eles estão vivos? Não tem Wi-Fi, não tem... Aqui também é uma porcaria. Não tem sinal. É uma poicheira. O lugar é legal, mas de comunicação deixa muito a desejar. Obrigado. Música Esse é só um lado, né? E vai até lá embaixo também. Aqui nas laterais tem os hotéis. E aqui é só um lado. Do outro lado também é a mesma coisa. Vários hotéis e um espaço enorme para estacionar. Música 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 Me despeço aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Um grande abraço e tchau.